Galera, nós vamos ensinar uma dança bem gostosa pra vocês Pancadão esse samba, ê! É porradão esse samba Brinca não, senão você vai ver Como eu balanço, você vai gostar, vai! Pancadão esse samba, ê! É porradão esse samba Brinca não, senão você vai ver Como eu balanço, você vai gostar Chega chegando, sambando, sambando Mole, mole, mole sem parar Vem nessa viagem, segura a sacanagem Joga todo o corpo Pro lado, pro lado, pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vai jogando pro lado de cá E vai, 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 vai E vai, 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 vai Pancadão esse samba, ê! É porradão esse samba Brinca não, senão você vai ver Como eu balanço, você vai gostar, vem! Pancadão esse samba, ê! É porradão esse samba Brinca não, senão você vai ver Como eu balanço, você vai gostar Chega chegando, sambando, sambando Mole, mole, mole sem parar Vem nessa viagem, segura a sacanagem Joga todo o corpo Pro lado, pro lado, pro lado, pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai